É isso mesmo, porque a Petrobras está com inscrições abertas para o curso, para o programa Jovem Aprendiz, que se divide em duas modalidades, aprendizagem básica com duração de 15 meses e o curso técnico com duração de 20 meses. O curso oportuniza também pessoas com dificuldades especiais, adolescentes ingressados de trabalho infantil e pessoas acolhidas por instituições sociais. São cursos de assistente administrativo, auxiliar de cabeleireiro, assistente de operações de logística, mecânico de bombas, motores e compressões de equipamentos de transmissão, encanador hidráulico e entre outros cursos. Ambos desses cursos são ofertados em parceria com o SENAI. As inscrições do curso poderão ser feitas entre 5 e 12 de abril através do site trabalheconosco.vagas.com.br O curso de aprendizagem é para pessoas entre 14 anos e 22 anos e 8 meses. Para o curso técnico, pessoas de 14 anos e 22 anos e 3 meses. A idade máxima não se aplica para pessoas especiais. Albert.